Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai, esse vídeo aqui é um FD de mangá, acabei de terminar mais um mangá, o último mangá que tinha terminado, se não me engano, era o Erased, daí eu comecei uma jornada por um mangá de 22 edições, que é o I am a Hero, da Panini, e eu vou falar desse mangá hoje. Introduzir um pouco a história, o percurso e falar porque eu acho que, embora ele não tenha um fim tradicional e palatável, eu acho sensacional mesmo assim, tem muita coisa que fica em aberto, eu vou dar muito spoiler, falando aqui, conversando sobre o mangá, muito, muito spoiler, mas mesmo com muita coisinha aberta, ele dá sugestões de leitura possíveis, ou sugestões de fechamento, e você escolhe como fecha, você como leitor tem a liberdade para entender o desfecho da história, E algumas coisas você não vai conseguir desfecho nenhum mesmo, porque faz parte da perspectiva que o mangá conduz você. É uma perspectiva muito parecida com o cara que faz Gantz, tá ligado? Gantz, o mangá do Gantz, que é o Hiroya Oiyu, se não me engano. Então, esse autor aqui, que eu vou pegar o nome, que eu esqueci o nome dele já, Hanazawa, né? Se não me engano é Kengo Hanazawa o autor, faz certeza que é Kengo Hanazawa. Deixa eu ver aqui, eu esqueço o nome das coisas, sabe como é, né? É Kengo Hanazawa. Então ele pega uma perspectiva muito do Hiroya Oiyu, Hiroya Oiyu, acho que é o nome do cara que fez Gantz, com certeza. Mas é uma perspectiva do soldado, uma perspectiva do civil, é uma perspectiva da pessoa que não sabe nada do que está acontecendo. E ele chega, ele dá algumas dicas de uma perspectiva autoral dele, que é os momentos fora do Japão, principalmente, no mangá. Mas ele tem uma liberdade que é negar a resposta definitiva na obra. Não sei se nos spin-offs, que tem alguns spin-offs, né? Tem três spin-offs, Yosaka, Ibaraki, Nagasaki, e um livro de antologia criado por pessoas que gostaram da obra, amigos do autor. E nisso ele pode ter alguma abrangência mais nova, alguns dados e informações que completem um pouco o percurso da obra em A Hero. Mas, em geral, ele fica nessa inconclusão mesmo. É uma perspectiva sempre, pelo menos do protagonista central, que é meio que uma piada interna também, o protagonista. Mas é uma perspectiva dele, a perspectiva de alguém que é totalmente ignorante, do começo ao fim. E o mangá que termina assim. Aqui ele é triste, pesado, e ele é catastrófico, ele é apocalíptico, ele ao mesmo tempo dá uma esperança, mas ele arrebenta com o protagonista. Mas vamos lá. Então, qual é a história de Aya Hero? Aya Hero é a história de Hidel. Hidel é um mangaka, sacassado, em processo de tentativa e erro ali na profissão, desenhando pra um outro mangaka, né? Fazendo um suporte, sendo assistente de outro mangaka, já nos seus 35 anos de vida. Vou mostrar pra vocês uma anime list, enquanto vocês vêm, que vocês vão vendo as coisas também junto, né? Então ele tá lá, vivendo a vida dele medíocre, já na meia-idade, com uma namorada um tanto em circunstâncias afetivas complexas, que gosta muito dele e tem um afeto real por ele. E ele também gosta dela, embora tenha algumas briguinhas e tal. Ele é ciumento. O Hidel é uma pessoa que, no Curve do Mangá, ele é entendido como aquele cara que é egoísta e alucinante. Depois eu recebo trabalho, pessoas recebem trabalho. Ele tá alucinante. Ele tá sempre pensando em si mesmo. Ele é egóico, fechado em si mesmo, delirante e, até certo ponto, extremamente antissocial. Ele não liga pra pessoas. Ele só liga pra si mesmo. Ele vive no mundo da fantasia. E, aliás, não esquenta. Aliás, além de ele viver no mundo da fantasia, ele... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, já entendi. Além de ele viver no mundo da fantasia, ele é literalmente uma pessoa vazia. Vazia no sentido de contato humano, sabe? Ele é... Embora ele tenha namorada, colegas... Ele sempre tem o mundo fechado em si mesmo. Ele é como se fosse o seu próprio universo, sabe? Bem fechado em si mesmo mesmo. Tio mesmo mesmo. Então ele vai ali num mundo onde que... Nossa, o enquadramento desse mangá é fenomenal, cara. O autor, o Hanazal, ele vai trazendo... A arte é linda também, mas o enquadramento, a descrição, a narrativa, principalmente nos primeiros volumes. Como ele vai apresentando o arco do Hiddell, apresentando o contexto do Hiddell, apresentando o mundo ao redor do Hiddell. E como o Apocalipse vai nascendo. O nascimento do Apocalipse. É incrível. São os cinco primeiros volumes, não sei. Cara, é incrível. Aí vai mostrando o Hiddell totalmente ignorante sobre a situação. E um belo dia, ele tá... Algumas pessoas ali estão mordendo umas das outras na rua. E quando vai mordendo, as pessoas vão ficando com raiva, vão ficando mais violentas. E um morde aqui, um morde ali. E vai alastrando a pandemia, a pandemia de zumbis. E esses zumbis, eles vão se ampliando um número e infectando uns aos outros. Você pode ser infectado por arranhão, por mordida, por saliva, se eu não me engano. E por contatos com tecidos dos caras infectados. E nisso, o Hiddell, ele vai interagindo com o mundo, enquanto o mundo vai literalmente desabando sobre a cabeça dele. Aliás, aqui tem as capas de todos os mangás, que eu não vou pegar volume por volume pra passar não, que é muita coisa. As capas são lindas, olha a arte que da hora, cara. Mas enfim, o mundo vai desabando ao redor do Hiddell, o Hiddell totalmente, uou, nem sabendo. Ele só descobre que o mundo está desabando quando, num belo dia, começam a perseguir ele. Os zumbis perseguindo ele. Caramba, estão querendo me atacar? O que está acontecendo? Estão louco com esse mundo e tal? Aí ele encontra a namorada dele, já infectada. Ele não sabia que ela estava infectada, mas a gente sabia, porque a gente viu nos quadros de notícias que ela estava mordida. Ela tinha sido mordida por uma criança. E daí é o arco de despedida dele, da namorada. Enquanto ele meio que começa a tomar decisões, se ele mata ou não mata, se ele mata ou não mata. Cara, é sensacional. E a namorada dele é a Tecoção. E aí tem todo um questionamento. Será que a Tecoção tem consciência? Será que ela não tem consciência? Como é que ela é o zumbi dela? Aí fica tudo em aberto. E aí nisso ele vai vivendo, vivendo, tentando sobreviver e tal. E ele vai pro emprego dele, procurar ajuda. Acaba matando os assistentes dele, as colegas assistentes dele. E vai desdobrando a história. Mas moral da história, ele encontra uma sobrevivente que é a Hiromi. A Hiromi, ela acompanha ele enquanto o mundo está desabando. A gente não sabe ainda o que está acontecendo com o mundo. Mas a Hiromi, ela é mordida depois de um momento, ela é mordida por um bebê. E ela se torna diferenciada. Só que ela não se torna um zumbi típico, ela se torna um zumbi diferenciado. E nessa história é entender o que diabos a Hiromi é. E aí você tem um pequeno paradigma. O Hidel, ele sempre foi o coadjuvante na vida dele. Ele é coadjuvante, tão coadjuvante, tão apagado, tão não protagonista. E ele não consegue se destacar. Fora que ele é todo certinho, senso comum. Não, não tem que dar dinheiro pra pagar o negócio. Tem umas cenas incríveis onde ele pega um táxi e o taxista tá infectado. E tem uns caras infectados se comendo no banco de trás junto com ele ali. Que tal? O mundo inteiro cai nos pedaços. O mundo inteiro desabando, entrando em caos. Aí ele paga o táxi depois do táxi ter batido. Ele é surreal. Ele vai todo naquele esquema. E a arma dele, que ele tem uma arma esportiva. Que é uma arma de tiro de disco. Que ele tem porte de arma. Ele não dá a arma dele pra ninguém. Não, não pode atirar. Porque é ilegal dar arma pra alguém que não tem porte de arma. E é isso. E o mangá é cotidiano. Ele é muito bem feito o arco de personagem do Hidel. Aí apresenta a Hiromi, que é uma menina... Bem, mas bem ingênua. Não ingênua, mas muito imatura. Muito, sei lá... Adolescente hard core, assim, que tem sentimentos reprimidos. Muitos sentimentos reprimidos. Aliás, que é um dos argumentos do mangá pra dizer daqueles que se tornam especiais. Sentimentos reprimidos tornam a pessoa, quando ela é infectada, em alguém especial. Tanto que a Hiromi é assim. O Takashi é assim. O Reinu é assim. O próprio Kurusu é assim. O Kurusu é o grande entidade diferenciado. O zumbi diferenciado, que é meio que um nome coletivo pra um monte de gente. Todos aqueles que tem uma densidade psicológica de alto angústia, uma coisa muito... Uma amargura muito grande, uma rebelião muito grande mental, acaba se tornando um zumbi diferenciado. Mas tem que ser muito perspectiva, uma coisa muito particular mesmo. Isso é uma leitura possível do mangá, não é definitiva, tá? Mas é ecológico. A Hiromi vira um zumbi, ela fica no mundo da lua, completamente no mundo da lua por um bom tempo. O Hidel amarra ela e junto com um cara lá que ele tava fazendo parceria, um fotógrafo que tava vivo na época, né? Era um cara que tinha abandonado a família, queria tirar fotos da tragédia. Um fotógrafo de guerra, tá ligado? Um cara bem porra louca. Aí nisso eles têm todo um trajeto de lidar com a Hiromi, mas a Hiromi fora da caixinha. Mas a Hiromi não morreu. Os zumbis, quando eles são infectados, normalmente eles morrem. As pessoas entram em um colapso dos órgãos internos, um colapso generalizado da vida da pessoa. E depois de um tempo a pessoa colapse e morre mesmo. Ela morre fisicamente, volta como um zumbi, mas continua morta. E aí a pegada é a Hiromi não morre. A Hiromi se mantém com os sinais vitais. Ela é um dos zumbis diferenciados. Tem três tipos de zumbis diferenciados. O primeiro é o tipo Hiromi, que é o tipo Kurosu. Que é o tipo mais, digamos, próximo à humanidade. Ele tem mais personalidade. E até certo ponto ele ganha, de fato, controle sobre as suas próprias vontades. Ele tem poder estendido do zumbi. Ele tem manipulação livre do corpo. Ele pode regenerar o corpo. Ele pode mudar as coisas do corpo dele. Ele tem essas peculiaridades diversas. Ele pode reconstruir o corpo alheio. Ele pode reconstruir o corpo alheio. Ele pode mexer no corpo alheio. E ele depois também vira uma espécie de, entre aspas, núcleo do segundo tipo de zumbi. Que é a junção de todos os zumbis. Que é um corpo único chamado de ninho. Esse é o segundo tipo de zumbi. O ninho. E o ninho é controlado normalmente por um Kurosu. O ninho é formado de zumbis normais. Que são os infectados, cadáveres, que andam por aí, pra lá e pra cá. Que estão todos destruídos e tal. Mas ainda vivem, entre aspas. Vivem num mundo ou outro, que eu já falo dele. Mas esse segundo tipo de zumbi é uma junção desses zumbis, digamos, propagadores da doença. Esse segundo tipo de zumbi é o corpo. E esse corpo é gerenciado por uma outra entidade, que é a rainha. E a rainha normalmente é uma mulher infectada. Uma menina infectada, né? Que não vira um zumbi típico. Dá a entender que é isso. Porque ela é tipo uma espécie de controlador. Só que tem umas peculiaridades que a gente vai ficar em aberto na história. Olha, o Kurusu, ele tem muitos personagens masculinos. Como o Takahashi. Takashi, na verdade. Takashi. Tem o próprio Renu, que é um dos Kurusus. Tem o próprio Kurusu, que é um Kurusu. E mostra a identidade original dele. Que era uma pessoa acamada há mais de 40 anos. Totalmente ingênuo infantil. Ele praticamente teve um acidente quando na infância envelheceu a vida inteira em cama. Na cama ele não existe praticamente. E ele virou um desses personagens. E tem o Paradoxo Riddell. O que é o Paradoxo Riddell, que é o nosso protagonista? O Paradoxo Riddell é que o Riddell é o único personagem que teoricamente é uma teoria. É imune ao vírus. Riddell é imune ao vírus. Só que não explica isso, o autor não deixa claro. Mas dá a entender que ele é imune ao vírus. Porque ele não é mordido pela Teco. Ele é parcialmente... Bem, a Teco morde e ele não chega a sangrar. Não chega a penetrar a pele dele. Nem porque ela estava sem os dentes quando ela mordeu ele. Ela se auto-tirou os dentes. Não sei se por propósito ou sem querer. Fiquem abertos também. Mas o Riddell, ele beija a Hiromi. Ele transa com a Hiromi. Ele é engolido por um ZQN, que é como eles chamam um zumbi. ZQN. Ele é engolido por um ZQN por um tempo. Ele terá com a saliva do ZQN. Ele quase morre nisso aí. Ele é, entre aspas, beija o irmão trans. É o homem trans, que é o irmão da Oda-san. Dá um beijo, entre aspas, num zumbi também. Também não é infectado. Então, dá pra ler que o Riddell é imune. Por que ele é imune? Porque ele é totalmente antissocial. Ele é fechado no próprio ego. E nisso você pode pensar que ele é completamente... É insubstituível. E o Iron Hero, que é o título do mangá, é o nome do Riddell. Porque Riddell é um herói, é descrito como herói em caractere japonês. Então, eu sou um herói quer dizer que eu sou o Riddell. É só isso o título do mangá. Não tem a ver que o Riddell é o cara que é herói de verdade. Porque, na verdade, ele é um completo coadjuvante. A protagonista de verdade, quem leva nas costas a história e o plot, é a Hiromi. E a Hiromi é a personagem mais densa, mais heróica, mais funcional na história em si. O Riddell também tem um mundo da fantasia, como o Yajima, que é o personagem mais central do mundo da fantasia dele. Que é, digamos, a dupla personalidade. Onde a mente dele... Daqui a pouco eu converso com você, meu irmão. Onde a mente dele entra em... Em choque e negação. E ele fala a verdade pra si mesmo com uma dupla personalidade que conversa com ele, sabe? Porque ele tem o seu próprio universo dentro da cabeça dele. Ele é totalmente autista, pode dizer assim. Desculpa usar essa palavra, mas ele é bem autista nesse sentido. Mesmo um membro funcional da sociedade. Aliás, não debate isso no mangá. E assim é interessante se debatesse como é que seria um zumbi ou um ZQN autista. Infelizmente não tem essa pegada. Autista no sentido de... Desse tipo de perspectiva de características mentais, características biológicas mesmo. Mas enfim. O ponto é. A história vai girando em torno da purificação e do apocalipse do planeta Terra. Que foi instituído por aliens. Aliens que é explicado nas rotas europeias. Porque o mangá é dividido no Japão e nas rotas europeias. Alguns capítulos são rotas europeias. As rotas europeias explicam o plot do mangá. E é explicado. Só que o mangá é muito show, don't tell. Ele mostra, mas você que interpreta. Tem as falas, tem as imagens. Você que lê. Ele é show, don't tell. Você tem que dar conta de preencher as lacunas. E são várias lacunas. Várias lacunas. Uma delas é que, de fato, eles são alienígenas que contaminaram o planeta e estão aniquilando o planeta para terraformar o planeta. Querem manter a infraestrutura do planeta intacta e literalmente matar todos os seres habitantes ali dominantes, que são os seres humanos. Não os outros animais, mas só os seres humanos. E manter os prédios, as casas, todo o sistema. Ou por quê? Porque os alienígenas vão se mudar para o planeta. Quem são esses alienígenas? A gente não tem a mínima ideia. Não dá pra saber. Sabemos que são três tipos. Os aglomerados gigantescos. Os curuços, que são agressivos e com ego. Eles batem tanto nos zumbis quanto nos limpadores. Tem os alienígenas limpadores, que são... Aí eles vão ali para limpar os cadáveres, para limpar a podridão, para restaurar a cidade. Então tem os limpadores, os aglomerados de zumbis infectores. E os curuços, que são meio termo entre identidade e comando. Quase como centrais de comando dos aglomerados infectores. Todos os curuços são comandantes. Só que dentro eles tem os mais comandantes e os menos comandantes. E dentro os comandantes são os comandantes de ninho. Aqueles que são as rainhas. E essa rainha, no caso, é entendida como a Hiromi. E tem uma outra personagem muito importante nas últimas edições do mangá. Que é a... Que é uma menininha que amputou a perna. Eu vou falar dela daqui a pouco. Ela tinha a perna amputada, tá? Ela é um dos curuços também. Só que ela tem muita identidade, muita personalidade. E ela faz uma coisa que dá, assim... Um baita de uma possibilidade de leitura. Mas enfim, falar o arco do Hidel. Então o Hidel tem ali todo o esquema de salvar a Hiromi. A Hiromi está infectada. Ele busca ajuda, né? Não sei o que lá. Daí a Hiromi vai num hotel... No hotel, não. Em cima de um shopping center. Ele tem um grupo de sobreviventes ali. Nesse lugar, a Hiromi leva um pregado na testa. Um prego vara com o crânio dela. E fica na testa, pregado na cabeça dela. E nessa, ela entra em coma. Ela capota. E ela só acorda depois de uns três dias depois. Quando a Oda, que é a enfermeira que ele encontra nesse lugar aí. Que é essa personagem aqui da capa. A Oda-san. Ela é um personagem que eu adoro. Mas infelizmente, o destino dela é trágico. Então ele tem um arco de personagem dela. Onde ela ajuda a Hiromi. Mas ela tem um conflito com a Hiromi. Eu já explico o conflito dela com a Hiromi. Mas ela salva a Hiromi. E a Hiromi acorda. Só que a Hiromi não acorda como um Zekein ou como um Kurusu que fica no mundo da lua. Ela acorda como humana de novo. Ela retrasa a sua personalidade. E nisso, ela esquece que era um Kurusu, entre aspas. Ela lembra que tinha uma coletividade de mentes e tal. E ela lembra que ela tava dissolvendo a sua identidade. Mas ela mantém o seu ego. E nisso, ela mantém a sua paixão. Ela se apaixona. Se apaixona por quem? Pelo Hidel. E a Oda também pega o Hidel. Pega porque tá ali. Só tem os dois e tal. E nisso, a Hiromi fica com muitos ciúmes da Oda. E daí tem um esquema. A Hiromi, ela comanda os EQNs. Porque ela é um Kurusu. Os Kurusu, eles têm maior comando e maior vontade. Porque eles têm mais ego. Sobre os EQNs que não têm identidade mais. São só um monte de infectados que vagam por aí. E ela comanda até mesmo a Comeia. O Ninho. Ela consegue comandar o Ninho. Então ela tem a possibilidade de exercer o seu ego com muito mais ênfase. E muito mais força do que os outros personagens. E todas as rainhas têm essa pegada. Só que dentre os Kurusu tem aqueles que não são rainhas. Mas também são combatentes. Aí entra o Takashi. Entra a menininha que nos últimos mangás a gente descobre que ela tinha perdido a perna. Entra o Reino. Entra o próprio Kurusu. Que tem o nome de Kurusu, mas a gente entende ele como o primeiro Kurusu. Que é masculino, na verdade. Mas as rainhas provavelmente são femininas. Tanto é que na Europa dá a entender que as rainhas são femininas. E não masculinas. São como se fosse um núcleo central das colmeias. Dos ninhos. Pode dizer assim. E daí qual é a lógica do negócio? A lógica do negócio é que a Kihiromi vira protagonista. Ela leva a história nas costas. E depois ela vira vilã. Ela vira antagonista. E ela não apenas vira antagonista. Ela é rendida como antagonista. Porque ela é cooptada pelo vírus. Pela infecção. Ela não tem como resistir a isso. E ela é tão cooptada que ela age, de acordo com o instinto de sobrevivência dela. O instinto de vingança. O instinto de violência dela. Ela age em prol do seu egoísmo. E nisso ela sem querer faz um zumbi. Um zumbi bebê atacar a Oda. E quando ataca a Oda, a Oda é infectada. E a Oda pede para morrer. E quem mata a Oda é a Hiromi. E mata de propósito. Entre aspas. Porque a Hiromi tem raiva da Oda. Que a Oda pegou o homem dela. E o homem dela é o Hidel. E o Hidel, por sua vez, é um cara neutro. Totalmente nada com nada. Embora goste de sexo, lógico. E aí, a Oda, por sua vez, ela tinha todo um esquema de não se ficar muito vinculada sentimentalmente a ninguém. E ela tinha um vínculo afetivo com uma pessoa do passado. Antes do apocalipse. Ela estava toda em traumas psicológicos. Ela não estava preparada para um novo relacionamento. Só que ela tretou com a Hiromi. Ela tretou com a Hiromi. Só que a Hiromi, inconscientemente, odiou e começou a odiar a Oda de coração. Porque a Hiromi é uma ingênua. Ela é completamente criança. Ela é totalmente... O amor exercido pelo primeiro amor dela é um amor muito... Irracional, tosco, passional, agressivo. Ela é muito agressiva. Ela é muito violenta. Mas, enfim. Todo esse arco da viagem dele durante 22 volumes. Com a Hiromi, com a Oda. Depois tem os arcos de personagens secundários. São pequenos sobreviventes ali. Um arco, por exemplo, de um cara que é muito importante. Eu não lembro o nome. Ele é o cara que recruta o Takashi. Esse cara que recruta o Takashi é um furo no mangá. Ele desaparece. Ele dá a entender que ele foi assassinado pelo Kurusu. Mas não mostra como. A Tia Zona, que é uma mulher cozinheira. Uma porra louca. Uma macha. Uma foda personagem. Ela dá a entender que o Kurusu começou a matar e infectar as pessoas indiscriminadamente. Enquanto eles vagavam para o objetivo deles. Eles encontraram vários sobreviventes. e o Kurusu matou o geral. E ela ficou puta com o Kurusu e abandonou o Kurusu. Só que essa Tia Zona é uma sobrevivente nata. Ela é muito foda. E nisso, ela também está puta porque mataram um antigo líder. E esse líder era o cara que tinha recrutado o Takashi. Foi salvar o Takashi e tal. O Takashi era um cara rico com Mori dentro da casa preso. Foi resgatado por um fórum de internet. Eles estavam trocando ideia. Ainda tinha energia em internet. Eles estavam trocando ideia. Ele deu o endereço dele para o grupo ali do Kurusu. E esse cara que era o líder foi lá e resgatou ele. Porque estava perto. E depois o Takashi vira um Kurusu também. Ele é infectado e vira um Kurusu. Ele briga com o Kurusu originário do grupo. Que era um cara ali que eu não sei quem é ao certo. E depois ele encontra o Reino também. E vira três Kurusos brigando um com o outro. Que são três tipos de alienígenas com consciência e ego. Guerreando para ver quem se torna o dominante. Mas na verdade eles acabam se fundindo em três pessoas. Porque eles se fundem. É uma característica particular do Kurusu. Assim como os zumbis infectados eles começam a misturar os corpos. Eles podem juntar os corpos como uma amálgama de massa de corpórea gigantesca. Fazendo aquele ninho e tal. O próprio Kurusu ele pode mexer com o corpo dele do modo que ele quiser. Esse que é o Kurusu originário. Ele pode mexer com o corpo dele do modo que ele quiser. Ele pode regenerar partes. Ele pode juntar pessoas. Ele pode absorver outros Kurusos. E tem três pessoas dentro desse Kurusu no momento. Depois vira quatro pessoas dentro do Kurusu. A quarta pessoa é a menina da perna amputada. Que não aceita ser um Kurusu. E não está vinculada necessariamente, inicialmente, com essa mentalidade coletiva. Todo mundo que vira um zumbi tende a perder o ego. E tende a perder a identidade. E tende a se tornar uma espécie de entidade única. Que é a mistura de todas as outras entidades. É literalmente uma cosmogonia. Uma gaia. Onde a vida e a consciência é única e coletiva. E o corpo também é coletivo. Os ninhos não é explicado. Estão em vários ninhos. Tem várias rainhas. E tem várias entidades coletivas entendidas como aglomerados. Esses aglomerados são inúmeros. Só que não dá pra saber se esses aglomerados se comunicam ou não. Dá a entender que sim. Porque pessoas de línguas diferentes conseguem se entender dentro do aglomerado pela mente. Porque eles vão perdendo o ego. Tem um japonês ali, um italiano na Europa. Que estão conversando dentro da própria mente. Entendendo um ao outro lá. Eles são zumbis conversando numa realidade paralela. Fictícia. É mó legal essa parte. Mas então dá a entender que os zumbis quando eles aglomeram. Eles ficam completamente pangênicos. Assim. Não sei. Uma pangueia. Junta todas as consciências. Pangueia é horrível. Mas alguma coisa assim. Onde ninguém mais tem identidade. A teco, embora ela tenha perdido a cabeça e não sido absorvida corporeamente por um zumbi. A mente dela foi transmitida pra coletividade. A coletividade. Toda vez que você vira um zumbi, a coletividade absorve a sua mente. Sua mente é infectada. Fica... Vira uma gelatina. Essa gelatina é literalmente transmitida pra uma consciência coletiva comum. E você vai vagar junto ao corpo coletivo. Que é como se fosse a entidade que é o ninho ali. Mas não tem necessariamente um corpo físico. Você perde a necessidade de um corpo físico pra ter identidade. Isso é um pouco de paradoxo que o anime não explica direito. E aí os limpadores, que são os zumbis mais de gerência ali. De manutenção. De despoluir o mundo do ambiente. Não são explicados e não são aprofundados. Infelizmente eles não aprofundam esse tipo de zumbi. E também não aprofundam os alienígenas em si. O que eles mostram é um narrador. E esse narrador é muito importante. Esse narrador é o... É o zumbi de Barcelona. Ele literalmente é um zumbi que foi feito pra ser um observador. Ele enraiza na terra e vira uma árvore. Ele cria raízes e floresce pra virar um observador da nova construção da cidade. Da reconstrução do mundo. Isso fica em aberto também. Mas é interessante porque já tem um ninho na cidade. O ninho já está preenchido com a rainha. Ele fica ali apenas observando. Mostra os curuços locais ali. Que tem toda uma filosofia interna de... De não existe mais identidade. Que a natureza e o homem não é diferente. Que são as mesmas coisas. Que você é extensão da existência. Que não tem fronteiras. E que simplesmente está voltando pro berço, pra origem. E o planeta vai se regenerar. E se reconstruir por algum motivo. Então tem um monte de pequenos detalhes que ficam meio em aberto. Tirando as coisas que acontecem com a Hiromi. A Hiromi depois que ela é absorvida pelo ninho e vira rainha. Ela corrompe o ninho com sentimentos negativos. Isso fica completamente aberto. O que aconteceu com o ninho que a Hiromi é rainha. Rainha aberto. Outra coisa que fica em aberto. É a menininha da perna amputada. Que eu não sei o nome. Que vira chefe dos quatro curuços. Que é o Takashi, o Rei, o Imperador no Curuço original e ela. Ela vira chefe por alguns momentos. Enquanto ela absorve os três curuços pra ela. Ela ganha mais poder do que eles absorvem eles. Ela não é rainha aparentemente. Mas ela tem o poder de um curuço. Que é o alienígena diferenciado. E aí ela faz uma coisa fenomenal e completamente distorcida e difícil. Ela regenera um ser humano. Reconstrói um ser humano do zero. E rejuvenesce um ser humano que é a Tiazona. E ela dá a juventude pra Tiazona e regurgita a Tiazona pro Imperfeito Estado. Esse é um ponto central. Isso dá abertura pra dizer que todos aqueles que são curuços e que controlam os ninhos. Podem definir qual a forma dos seres vivos e quais os seres vivos podem ser criados. Eles podem criar a vida do zero. Eles podem reorganizar o corpo do zero. Eles podem metamorfosear infinitamente. E aí que tá o ponto. Embora seja inteligência coletiva. Se um curuço não perder o ego. Ele pode voltar pra ter forma humana e personalidade como ele tinha. Que dá uma abertura pra pensar que a Hiromi se ela quisesse poderia voltar à vida. Ou voltar à sua identidade. O que não acontece infelizmente. A Hiromi fica presa no tempo e no espaço. Porque os curuços não tem tempo e espaço mais. Ou mesmo os zumbis infectados vagantes. Não tem tempo e espaço. Eles vivem na plenitude da existência. Não tem presente, passado e futuro. É tudo bagunçado. Mostra até nas diálogos da Hiromi. Com o pessoal dentro do chat zumbi, digamos assim. É um chat bizarro pra eles se comunicarem entre eles. As parcialidades de identidade. Ou as amálgamas de identidade meio dissolvidas conversando uma com a outra. Enquanto a Hiromi vai assumindo. Vai dissolvendo e assumindo junto a eles a identidade de coletividade. E ela vai dissolver mesmo. Então a leitura é. Será que a Hiromi tem ego pra gerenciar o ninho. E ter uma identidade corpórea novamente. Será que a identidade da Hiromi vai ir pro saco? Ela vai virar apenas uma espécie de útero? Ou algo assim como centro de comando. Sem nenhum tipo de ego. Pra gerar o ninho. E qual a proposta do ninho? Qual a proposta dessa terraformação dos alienígenas que fica completamente aberto? Não sabemos. Não é furo de roteiro. É imaginativo. E ele é especulativo existencial. Então você tem que especular e ser existencialista. E tem o desfecho do Hiddell. O desfecho do Hiddell é a maldição que a Hiromi deixa pra ele. A Hiromi literalmente amaldiçoa ele. E tem um pequeno detalhe também que eu já falo. Mas antes disso. Falar da maldição do Hiddell. O Hiddell ia ser assassinado pela Hiromi. Porque ele atirou na Hiromi. Ele atirou no corpo dela. Que é o corpo de ninho. O corpo de... Enfim. Do berço dos Ekenes. Os Ekenes grandões. Ele atirou nela. Ela ficou putaça com ele. E ela tava absolutamente descontrolada. E perdendo o controle das emoções. Ela quase mata ele. Ela só não mata ele. Porque ela vê... Ela odeia tanto. Ela odeia tanto. Ela é tão sentimental. Tão passional. Que ela resolve amaldiçoar ele. Amaldiçoar o Hiddell é deixar ele vivo. E o Hiddell fica vivo. Ele é o único sobrevivente de Tóquio. Ele fica vivo. E ele é abandonado em Tóquio. Ele fica anos vagando em Tóquio. Tentando sobreviver. Na própria... Na própria ego dele. Porque ele é completamente fechado em si mesmo. Então ele fica louco. Ele fica insano. Ele cria vários personagens. Ele cria várias... É... Alegorias. E... E o desfecho dele é a maldição da Hiromi. A Hiromi é a antagonista. Ela vira vila. Ela amaldiçoa ele. Eu tô dando spoiler do fim. Foi mal, mas... O Hiddell ele fica perdido na cidade. E ninguém vai resgatar ele. Eu não sei o que acontece aí. Podia ter uma continuação muito... Mas muito interessante. Mas o Hiddell aparentemente simplesmente já era. Entendeu? Se caso você morrer antes de ser absorvido ou infectado. Você morre mesmo, tá? Se você for infectado. Você não morre. A Oda-san, por exemplo, ela não foi aceita pelo ninho da Hiromi. Porque a Hiromi odeia a Oda-san. Mas a Oda-san ela tá no meio termo. Se ela foi ou não foi infectada. Porque ela morreu no meio termo, sabe? Aí o mangá dá a entender que ela foi infectada mesmo. Que ela já estava fazendo parte da coletividade. Só que fazer parte da coletividade, no caso da Oda-san... É... Ela não tinha um berço originário pra voltar. Que era o ninho. Porque ela foi barrada pela Hiromi. E nisso ela conversa com outro personagem. Que é o irmão trans dela. Que é o corpo de mulher, mas é um homem. E o irmão trans dela... Ela consegue convencer o irmão trans dela... Que é um zumbi dos tipos de infectores, né? Não é um coruço nem nada. A ter ego. A ter vontade própria. E mesmo morto, defender o Riddell. E a irmã dela vira segurança do Riddell por um tempo. Ser irmão dela, o irmão trans dela vira segurança do Riddell por um tempo. Até que ela não dá mais conta de lutar e acaba fracassando. Mas isso é interessante também. Quer dizer que um zumbi... Em consciência coletiva, dialogando com a Oda-san, que também estava morta. Ganhou um ego. Recobrou a consciência, entre aspas. E agiu mecanicamente para seguir o desejo da irmã. Isso é interessantíssimo. Então tem coisas interessantíssimas. Como, por exemplo, essa pegada de você manter o ego até certo ponto. Mesmo num zumbi infectado no sentido mais básico. Os Kuruços, que são governantes, gerenciadores. E o Reynou, que é um personagem muito importante. Que ele é o cara que fala... A gente vai reinar sobre o nada. Porque não vai ter pessoas que vão ser os súditos. Vamos ser reis sem roupa. E os próprios Kuruços têm a metáfora da ausência de roupa porque eles andam de cueca. Os masculinos, os femininos, eles não fazem isso para não ficar muito expositivo. Mas os Kuruços, eles têm a tendência a não se despir das roupas. Se despir das posses e serem passionais. Cada Kuruço é particular. Se eles estiverem no mesmo corpo, que nem é o caso do Takashi, do Reynou. E do Kuruço originário. E depois da menina sem perna. Aliás, ela regenerou a própria perna. Ela mostra que ela regenerou a perna dela quando ela virou zumbi. Esses caras, eles têm uma personalidade diferente. Tanto que a menina, quando ela come os outros Kuruços. A menina que depois regenera a perna dela. Ela domina a transmutação do corpo. E ela regenera a Tiazona. Que estava putaça com o Kuruço. Porque o Kuruço matou geral. Ela estava batendo no Kuruço com machadadas. Tentando se vingar. Porque eu estava muito puta com ele. Mas ela acaba sendo absorvida. E depois regurgitada. E tem um outro ponto. Tem o ponto de que o Hiddell é salvo por um ser que é um híbrido. O cara de quatro braços e quatro pernas. Que está aqui nas imagens. Depois apareceu o mouse para vocês. Ele é salvo por essa entidade. Que surge como um deus ex-machina em um momento que ele iria morrer. E quem mandou salvar ele? Não sabemos. Como não tem temporalidade dentre os zumbis. É perigoso a própria Hiromi. Interferir no passado. Interferir no passado. Mandando alguém. Um zumbi específico. Que ela mesma moldou. Para proteger o Hiddell. E salvar tanto o Hiddell quanto a Oda. Quanto ele em um determinado momento do mangá. Eu suponho. Isso é uma teoria minha. Porque não tem temporalidade nos indivíduos alienígenas. Não tem mais passado, presente e futuro. Então dá a entender. Que é possível que a Hiromi consiga sim interferir nos zumbis. Fora da temporalidade. Porque esse personagem aqui, ó. Esse personagem aqui. Ele fica completamente inexplicado na história. A gente sabe que ele é a junção do Kurusu com o Reino e o Takashi. A gente sabe disso. É a personalidade dos três. Só que não dá para saber o que acontece com ele. Não dá para saber de onde ele vem. Para onde ele vai. E por que ele aparece do jeito que ele aparece. Ele é um zumbi Kurusu. Ele é inteligente. Ele não é um zumbi aleatório. E fora que ele é uma moldagem de corpo. Que nem os Kurusus fazem. Moldam corpos. Adquirem formas diversas. E isso fica muito em aberto. E é muito interessante. E a Hiromi. Como ela controla os Kurusus em geral. Porque ela é rainha. E ela controla os zumbis páreas também. Se ela conseguisse ter controle cognitivo. Emocional, psicológico. E ela dissolve no meio do caminho. Porque a infecção ela corrompe a Hiromi. Não dá para você lutar contra a infecção por muito tempo. A infecção é mais forte que você. Só que a Hiromi ela consegue até certo ponto sim. Tem influência sobre os zumbis. E aí vai aprendendo a dominar e tal. Os zumbis. Tanto é que o Takashi com o Renu. E o Kurusu inicial. Eles literalmente andavam na multidão dos zumbis. Sem que os zumbis atacassem eles. Tem zumbi que é amigo. E tem zumbi que é inimigo. Eles falavam. Os zumbis amigos. Vão defender a gente dos zumbis inimigos. E tinha isso mesmo. Tinha zumbis que eles iam atacar ele. Que eram incontroláveis. E outros zumbis que eles conseguiam controlar. E defendiam. Então tem zumbi que não obedece. Tem zumbi que obedece a outras rainhas. Ou algum tipo de controle para além. O que não é explicado no mangá também. Aí você me pergunta. O mangá é bom ou é ruim? Ele é ótimo. Ele é lindo. O enquadramento dele é magnífico. Os arcos de personagem dos. Que são protagonistas. É interessante. Tirando aquele cara que infelizmente. Acaba ficando para o escanteio. Que era o primeiro líder que encontrou o Takashi. E o grupo do Korori. O Korori é um amigo. O Korori. Como é o canal dele? É o Korori. O Korori é um amigo do Hidel Mangaka. É muito fã do Hidel. Ele é um mangaka de linha mesmo. Ele produz mangá e publica. O Hidel é seu assistente no caso. Ele tem um mangá. Ele é um grande fã. Um grande admirador do Hidel. E ele é um puto estrategista. Puto estrategista. Ele salva uma galera. Ele salva uma galera. E no caso o Korori. Junto com a mina que perdeu a perna. Depois que ela já se dá. Vira Kuru. E absorve os outros e tal. E ela resolve por afeição pelo Korori. Salvá-los. E quando ela salva. Dá a entender. E isso é o final da esperança do mangá. Que a humanidade não foi totalmente dizimada e aniquilada. Porque a Tia Zona. O Korori. O Tomabashi. Que é o cara mais tiozão cínico. Estrategista do grupo do Kurus também. Que fica vivo. Do grupo do Kurus originário. E o Korori. Que é do grupo do cara que era o deus encarnado lá. Nem lembro o nome dele. O Zaki. A Zaki. E a Yama. Não sei. Um cara lá que era um cara que queria virar nova. Nova divindade do planeta. Porque assim. É bobeira isso aí do mangá. Mas é legal o arco do cara também. Mas enfim. Aí o Korori. O interessante do Korori. É que ele é o grande estrategista. O grande líder. E ele salva de fato meia dúzia de pessoas. Depois ele encontra mais pessoas. E essas pessoas são a civilização. Os sobreviventes. Então numa ilha. Onde a Tia Zona e a galera lá. Que Tia Zona agora virou novinha. Agora tem uns 20 e poucos anos. Eles reproduzem. Eles tem um monte de criança. Eles tem uma civilização. E eles estão vivendo e sobrevivendo. Com velhos. Crianças. Adultos. Mulheres e tal. Só vi uma mulher lá. Mas pelo menos ele vai ter mais. E no caso era a Tia Zona com dois filhos. Um grávida. Um na mão e outro na barriga. E ela falando que quisesse ter filho com ela. Tá de boas. Ela não tá nem aí. E ela é materna mesmo. Porque ela era. Personagem feminina mais. Cuidadora e tal. Mas é ao mesmo tempo muito forte. Aliás. É uma personagem incrível. Embora eu não sei nem o nome dela. Porque ela não tem nome. Mas enfim. Aí. É mó legal esse arco do Korori. Como o grande general. O grande. Ele é um bosto. O Korori é um pervertido. Filha da puta. Ele é um bosta. Ele é um bosta. Mas mesmo assim. Ele é um mangaka. E aí. O Hidel é o grande herói dele. E ele também é um herói do Hidel. Entre aspas. Ele é o novo líder da civilização na ilha. Entre aspas. O Hidel por sua vez. Fica completamente no mundo da lua. Abandonado. Amaldiçoado pela Hiromi. A Odessa. Não dá pra saber o que acontece com ela. Porque ela não conseguiu adentrar o ninho da Hiromi. Que a Hiromi odiava ela. Então não dá pra saber o que aconteceu com a consciência dela. Talvez ela tenha morrido ou desaparecido. A arma dela também não dá pra saber. Porque a irmã dela só defendeu o Hidel e depois fica aberto. Outros personagens. Como os europeus. Também ficam totalmente só como. Modos de esclarecer a história. De expandir o cenário. E é exatamente isso. A Europa é usada apenas como. Uma espécie de sumário. Sumário. De atendice. Sabe quando você explica uma coisa? Um anexo. Você vai explicando a história. Quem explica a história são os europeus. Os japoneses eles vivem a história. E é o Hidel. Que é um quadruvante ambulante. E o Hidel ele tem a sua espingarda. Que depois ele pega uma. Não. Na verdade ele tem um. Depois ele pega um rifle. Não é escopeta que ele tinha? Ai como é que é? Não. É a espingarda mesmo. É uma espingarda de caçar. De tiro desportivo. Depois ele pega um outro lá. Que eu não lembro o nome. É tipo de um rifle. Mas não é rifle. É um outro nome. Que é um rifle de engatilhar. Com ferrolho e tal. Enfim. Coisas aleatórias. Cara. Esse aí mangá é muito legal. Ele fica em aberto. Ele é trágico. Ele é apocalíptico. Ele tem um ótimo desenho. Uma ótima arte. Um ótimo domínio narrativo. Ele nunca cansa. Ele é extremamente instigante. Você lê esse negócio correndo. Nossa. Ele é muito rápido essa porra. Porque eu tava muito. Muito curioso. Muito imerso. Muito. E tem um monte de defeito. Que você pode achar no mangá. Lógico. O fim dele é muito triste. O fim dele é terrível. Os personagens secundários. Ou os personagens principais. Ficam lascados. Assim. É chato pra cacete. Os alienígenas humilham. E ganham a guerra. Não sabemos o que vai acontecer. Depois que eles ganharam a guerra. Não conta. O Hidel. Se fode. No extremo. A humanidade já era. Literalmente. Não dá pra saber. Porque tem bastante sobrevivente. O cara. Ah. Tem um velho do barco. O velho do barco. Ele abandona o velho do barco. Não sei o que acontece com o velho do barco. Que era um cara que ajudou o Hidel por um tempo. É Rion por um tempo. O cara. Ele tá abandonado. No mangá. Assim. Não dá pra saber o que aconteceu com ele. É uma pena. Porque eu gostei do personagem também. Mas o cara só desaparece. Assim. Sei lá. O que aconteceu. Deve ter morrido. Porque ele era velho e tal. Mas é um dos personagens que ficaram meio dropados no mangá. Então tem muitos personagens que eles acabam dropando. Abandonando ou não explicando. Como aquele misto de Kurusu. Como o cara que recrutou Takashi. Como esse velho do barco. Entre outros ali que não são tão importantes. Ele mata personagem ilegal pra caramba. A rodo. As mulheres morrem com uma facilidade enorme. O cara ali. O autor. O nosso colega aqui. O Kengo Hanazawa. Ele é sanguinário. Dá raiva dele. Dá raiva. Ele mata pessoas que não querem que morra. Ele sacaneia muito a mina de cabelo. A adolescente de Chiquinhas. É a menininha que fazia parte do grupo do Tomabichi. Tomabichi. E ela é brutalizada. É brutal. A morte dela é brutal. Outra mina que morre de maneira brutal. É a amiga do Korori. E o elevador deu limite de peso. E ela tem que ficar pra trás. E ela fica por trás. Porque ela escolhe ficar. Ela tá mentalmente destruída. E é ridícula. É triste demais a morte dela. Ela também dá muita raiva. A própria Oda San. Quando ela morre. Dá muita raiva. Dá muita raiva. Então os personagens femininos. Quando morrem. Dá muita raiva. Os masculinos. Dependem do personagem. Tem os personagens que dão dó também. Tem uns caras que não merecia. E vai indo. Vai levando. É aquele esquema. É a sanguinolência. É a tristeza. O fotógrafo do Oda. Quando ele morreu. Foi uma morte trágica. Enfim. A lógica é essa. É o mundo apocalíptico de zumbi. Onde há uns zumbis chamados Ekenes. Num cenário onde os zumbis são criados por alienígenas. E o Hiro é apenas um coadjuvante mangaka. Que come uma menor de idade. Ele transa com a Hiromi. Que tem uns 14 anos. Se não me engano. Ele transa com a Oda também. Ele tinha uma ex-namorada. A Teco. E a Teco conversa com a Hiromi. Dentro dos Ekenes. E elas até tretam um pouco. Porque a Hiromi ela é muito criança. Bem infantil. Mas eu adoro a Hiromi. Eu amo. É um personagem que eu mais gosto. Mas ainda assim. Eu fiquei puto pra caramba. Pra não ter nenhum desfecho mais positivo. Mas fazer o que? Realmente. Me apaixonei pela personagem. E a Oda também é mó legal. Enfim. Eu adoro os personagens do mangá. Mesmo os não desenvolvidos. Mesmo que nem saibam o nome. Os coadjuvantes feitos de sacrifício. O contexto. Que é o macro. O world building no negócio. É a perspectiva de Gantz. Como eu disse. A mesma perspectiva. A Iron tem. A perspectiva do soldado. Do ignorante. A perspectiva do Riddell. E só dá pra ter entendimento do plot. Devido a introdução dos europeus. Fazem o bem bolado ali em Barcelona. Ou na Itália. E fazem um esquema ali de explicar o que é que tá acontecendo. E ficam muitos elementos assim. Que exigem que você tenha uma espécie de show don't tell. Que ele mostra. Mas você não é contado. E você tem que interpretar. Algumas coisas escritas também. Você tem que interpretar. E muito. Então o mangá ele não termina. Mas ele termina. E tem esses spin-offs. Que eu tô curioso pra ler. Que é o de Osaka. O de Ibaraki. E o de Nagasaki. Que devem talvez ampliar alguma coisa. Eu vou ler um scanner. Porque não tem mangá físico. Eu quero ler. Eu tô louco pra ler esse negócio. E... Ver se tem algum complemento. Sobre a história e tal. E cara. É triste. Assim. Não é história de Final Feliz. Não é história... Coloridinha. Não é um enlatado norte-americano. É uma história fidedigna. Brutal. É... Que sim. Deixa muitas pontas soltas. Mas dá pra você ler elas como você bem entender. Como eu fiz aqui. Várias teorias. E não tem nada de ruim. Assim. Fecha bem assim a história. Embora é triste porque não tem um desfecho definitivo. Sempre fica naquele esquema. Eu contei uma história. Essa é a história. E ponto final. Se vira. Entendeu? É esse o esquema. E essa é a melancolia amargura. Tem a parte da esperança. Que é a ilha dos sobreviventes. E a parte do Hidel. Que é simplesmente a maldição ambulante. E a parte do ninho. Do berço. Dos alienígenas. Que fica completamente. É... A sua escolha. A sua subjetividade. É o seu entendimento. Entendendo que não existem mais entidades egoicas. Que todo mundo agora é um ser único. Uma única consciência. Todo mundo tá conectado. E vai encontrar o nirvana ou a paz. Alguma coisa do gênero. Mas não dá pra saber. O que vai acontecer. E por que vai acontecer. Ou como vai acontecer. Se eles vão transformar-se em corpos novamente. Se tem algum kurusso que fez alguma coisa diferenciada ou não. Se tem algum ninho que é diferenciado ou não. Se a Hiromi vai ou não. Abandonar o ninho. Porque ela foi repelida pelo ninho. O ego dela era forte demais. Tem esse detalhe também. Ela quase colapsou a estrutura. Só que ela nunca aparece na obra. No finzinho. A obra acaba. Uma espécie de... O último volume. Aparentemente não foi feito. Pra ser o último volume. Tem cara de que o editor falou pra ele fazer. E ponto final. É pra acabar o negócio. Ele deixa muito. Mas muita coisa. Potencialmente a desenvolver. E não desenvolve. E eu acho que realmente teve alguma pressão ali do editor. Vamos ver qual o lançamento dos spin-offs. Só pra ver. Ele foi lançado em abril de 2009 até 2017. Os spin-offs caem aonde exatamente. Vamos ver. Tem data no spin-off pra ver. A gente vê os spin-offs pra ter uma noção melhor. Aí tem um spin-off de 2016. Só que feito por outro autor. Tem o Suki Nishida. Então já não dá pra saber. Tem esse outro spin-off aqui. Que também é feito por um outro autor. O Kazuya Fujisawa. Então também não vai dar pra saber. Se ele vai abranger ou não. Algum tipo de norte no plot central. E o de Osaka foi feito pelo Yuki Honda. Então os três spin-offs não são do autor original. São posteriores. É claro. Obviamente. E não. Tem alguns que são meio próximos. Eu tava em lançamento ainda quando foi publicado esse aqui. Ele acabou em 2017. O original. Então quando ele tava terminando. Tem três spin-offs. Não sei se conversaram com o autor original. Mas devem ter conversado. Eu trocado ideia. São três spin-offs de 2016. Esse daqui é 2015. Na verdade. Dois de 2016 são 2015. Na transição de 2015 pra 2016. Conversando com o autor enquanto ele publicava. Ainda com personagens outros. É claro. Então tem todos os personagens que a gente não conhece. Outros por ursos. Outros. Sei lá. Rainhas. Talvez outros. Outras situações. E não dá pra saber. E tem esse. Antologia aqui. Que eu não sei o que é. Eu não tenho a mínima ideia. E é feito por vários autores. Uma antologia de 2006 também. De oito capítulos também. E aí tem a Hiromi aqui como personagem. E acho que é a única personagem que mantém do original. Nessa antologia o autor original não trabalhou, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. O autor original não trabalhou. Então foram os colegas dele que trabalharam. Então tem quatro volumes extras. Todos com nota inferior. Não é o principal. Né? Não sei porquê. Mas normal também. A história. Ela não foi feita pra... Pra autar o... Igual de enlatado com o fim perfeitinho e bonitinho e redondo. A história tem umas liberdades terríveis. A arte é incrível. A narrativa e o enquadramento é incrível. Adoro a apresentação. É uma das melhores apresentações de cenário que eu já vi na minha vida. É muito bom com a apresentação de cenário. Claro que depois ele fica... Não chega a se perder. Mas o modo como ele narra. A narrativa do autor é muito particular. Aqui o exemplo da árvore que vira... Alguns EQNs viram árvores. Aqueles EQNs que são feitos e programados que eu não sei porquê e quem programa eles. Como o cara de Barcelona. O cara de Barcelona é uma incógnita ferrada. O zumbi de Barcelona. Porque ele não é um coroço. Ele não é um zumbi. Ele não é um limpador. Ele é um quarto tipo. Ele é o observador. E esse cara é a árvore. A árvore da vida. A árvore da perspectiva futura. Da purificação, pode dizer assim. Isso é complexo. É complexo. Esse aqui é o grupo do... Que recrutou o... Takashi. Eu gostava desse grupo. E tá aqui também a irmã trans. O homem trans. A irmã da Oda. E ela fazia parte desse grupo. Dá dó da irmã da Oda. Dá dó da Oda também. Oda, o personagem que só se fode. Ela tava grávida pra morrer ainda. Mó dó. Ela não era do Hideo. Era de outra pessoa. O namorado dela anterior da pandemia. Da apocalipse. E aqui, mano. É o Hideo tentando o arco dele de redenção. Tentando resgatar a Hiromi. E atirando na Hiromi sem saber que era a Hiromi. A Hiromi ficando puta com ele. O Hideo é zero esquerda, cara. Só se fode. Mas é um personagem incrível, cara. É um personagem incrível. E, mano. Lindíssimo esse mangá. Publicação tá boa também. A tradução tá boa. A encadernação da Panini tá legal. Recomendo mesmo que vocês comprem. Embora acho que vocês vão odiar o fim. A maioria das pessoas vão odiar. Eu particularmente não odeio. Eu acho um fim digno. Eu fico triste porque ele me instiga a pensar sobre isso infinitamente. Tanto é que eu tô falando dele já faz o quê? 45 minutos. E é esse o nível. Eu tô falando do Faris 45 minutos do mangá. Porque o mangá me instiga muito. Muito. Eu adorei a obra. Entendeu? E tem o live action dele também. Se caso tiver interesse. Live action eu ouvi. É muito bom. Faz tempo que eu ouvi. Mas é muito bom. Ele conta até o volume 7. O volume 8. Ele conta um pouquinho só da história. Daí ele fica em aberto. Ele tem a Hiromi e tal. Ele faz umas adaptações. É claro. Acho que até o shopping só. O live action. Sai muito do shopping center. Eu acho. Mas velho do céu. Muito bom o live action também. E mano. Sendo sincero. Adorei. É um seinen. Não tradicional. Livre. O autor. Ele tem as liberdades dele. Eu acho que sim. O editor dá uma forçada pra ele terminar. Dá uma pena. Porque ele podia concretizar de maneira mais redonda. Mas foi bem satisfatório. Pra mim. Pelo menos foi. Vou colocar a Hiromi de capa no negócio. Vou colocar essa imagem aqui. Eu adoro a Hiromi. Ela é louca. Ela é infantil. Ela é lazarenta. Mas eu adoro ela. Não adianta. Eu adoro a Hiromi. A Oda também. Eu adoro vários personagens. O Hidel é um cara tosco. Eu gosto dele também. Até o Korori. Que é um filho da mãe lazarento. Não tem nada pra gostar do cara. O cara é funcional. O mundo é apocalipse. Acaba gostando dos personagens. E a Chazona. Claro. A Chazona é fantástica. Então mano. É isso cara. Esse foi o review de Aya Hero. O mangá que eu demorei pouco pra ler até. Comparado com os outros. Eu li bem rápido. Hoje mesmo. Eu li dois volumes hoje. Porque eu tava querendo ver o fim. Aproveitei. E falei. Ah vou fazer review já cara. Gostei demais. Aí eu pensei. Dei uma olhada. Nossa que fim difícil. Que fim difícil. Fiquei puto. Eu fui lavar a louça. Aí eu comecei a pensar sobre várias coisas. E eu falei todas elas aqui né. Acho que quase todas. As coisas que eu tava querendo falar. Porque cara. Muito legal. Eu tava muito interessado em fazer esse review. Porque eu me auto. Entrei em. Eu me autoconciliei. Reconciliei com o mangá agora. Agora há pouco. Antes de fazer o review. Reconciliei com o mangá. Literalmente. Porque eu ia ficar puto com o mangá. Mas eu olhei e comecei a pensar. Nossa. Faz sentido. Gostei do modo como ele traduziu a história. Faz sentido o que ele fez. Então eu me reconciliei com o mangá. Há poucos minutos atrás. E fiz esse review agora. Eu tava puto com o fim do mangá também. Igual vocês. Na imagem. Fim downloads. Ah. Será que esse arquivo dá pra pegar? Vou ver depois. Mas eu acabei de me reconciliar com o mangá. Literalmente tá. Muito chique. Muito chique. Muito chique. Ah. Foda. Foda. Mas eu procuro mais imagens da Hirom. É isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. Quem ouviu. Aguentou o treco de 50 minutos aí. Review longuíssimo do mangá. Que eu acho que vale a pena. 22 volumes bacanudos. Eu vou ler agora os spin-offs. À medida do possível. Tô começando a ler outro mangá. Já daqui a pouco. Vou começar a ler. Mas eu quero ler os spin-offs. Não lançaram no Brasil. Mas eu tenho que ler esse negócio. Quer achar algum tradutor aí. Ou inglês mesmo. Pra completar a história. Porque eu realmente. Achei o mangá diferenciado. Bem diferenciado. Em todos os sentidos. Artístico e roteiro também. E. De apresentação cara. Ele é filosófico existencial. Tá. Você tem que levar desse ângulo. Se eu não levar desse ângulo. Você fica puto com o mangá. Porque ele não tá ali. Pra trazer uma. Uma resposta enlatada. Ele tá ali. Pra mostrar a brutalidade da vida. Num cenário. Catastrófico apocalíptico. Ponto final. Onde você simplesmente. É um nada. Literalmente um nada. E é um coadjuvante. Que nem o Riddell. Totalmente coadjuvante. E é isso. Essa obra tem essa mensagem. Pra mim. Eu finalizo por aqui. Vejam aí. Quem puder ver. Lejam o scan. Se puder ler. Ou não puder comprar. Porque é caro né. É isso aí galera. Obrigadão. E até mais. Eu perdoe por um review tão longo. Mas. Eu gosto demais dessa obra. Não dá não. Muito empolgante de ler. Muito gostoso. Fluiu muito bem. Fluiu muito bem. Claro que eu ficava sempre curioso. Pra saber se ele ia fechar a história. Ele não fechou. Mas. Faz mal. Eu perdoo. Eu perdoo mesmo. Valeu. Tá valendo. É isso aí galera. Valeu mesmo. Até mais aí.